Entregue, não tem pra onde correr, cara, se chamar alguém, vai entregar a capivara e todo mundo vai rodar, vai rodar geral, cara, nossa, depois dessa reportagem aqui, a gente entende que os caras tão por isso, né, a sorte é que eles tem o poder, a sorte é que eles tem a ferramenta na mão, mas o povo tem que ir observando isso, tanto de um lado como do outro, né, o povo deles fica também com a pulga atrás da orelha, né, os mais inteligentes, que é difícil ter gente inteligente desse lado aí, né, pra olhar a Venezuela e mesmo assim, sei lá, e apertar um botão vermelho, a pessoa falta um pouco de inteligência na mente dela, né, não tem como se falar que não, gente, não tem como. Mas se alguma coisa acontecer e conseguir chamar alguém, rapaz, pra essa ligação, conseguir ouvir essa ligação do vingador mais forte lá, pro 9 aí, vai sair a capivara, hein, vai ser entregue aí. Ah, esse aqui deu nojo de ver, esse cidadão aqui, ó, esse cidadão aqui falou que deu um milhão, chamando o povo brasileiro de quê? O que que ele chamou o povo brasileiro quando ele falou que deu um milhão e seiscentos mil de pessoas simultâneas na live desse outro cidadão aqui? Um milhão? Um milhão? Teve um canal que tinha seiscentos pessoas assistindo, teve um canal que chegou a bater seis mil, não é que ele tinha seis mil, ele bateu seis mil pessoas simultâneas assistindo, aí o cara que acha que não tem rede social, será que eles pensam que não tem rede social, não tem, será que as pessoas, acho que as pessoas tão ingênuas assim, tão bocó, velho, pra falar que tinha um milhão e seiscentos mil pessoas assistindo, simultaneamente, a pessoa que ganhou, ganhou lá nas máquinas, né, ganhou um milhão e seiscentos mil, que não ganhou, ele não pode pisar na rua com o povo, alguns, ah, menta, menta, estranho, né, algo de muito errado não está certo nesse negócio aí, né, gente, muito, mas muito mesmo. E agora, depois dessa reportagem aí, eu entendi se eles conseguem convocar alguma coisa e conseguem liberar algumas ligações, algumas câmeras, mas entrega bonitinha a capivara, né, só aquele cara fotógrafo lá, já entre nós, o cara tão aparentemente tão envolvido até os dentes, aparentemente.